Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo aqui super pedido que eu tô devendo pra vocês há muito, muito, muito tempo Eu sei disso, se tiver uns barulhinhos assim é de chuva porque tá chovendo Escolhi logo hoje porque a Lulu foi pra casa do pai dela Então ela assiste por esse celular aqui, daí eu peguei, porque eu tô lendo as perguntas aqui Já faz muito tempo essas perguntas Mas enfim, eu vim trazer esse vídeo de perguntas respondendo vocês E se você quer ir de praquete, seja muito bem-vindo, eu te convido a se inscrever aqui embaixo Deixar aquele like que é super importante E vamos lá Não selecionei, então eu vou escolhendo o que tem aqui E bora pro vídeo O vídeo vai ter perguntas sobre a casa, sobre separação, sobre tudo no meio Então vamos lá A Dora, underline, pondo garrido, perguntou Você já mudaste de casa? Já? Como essa pergunta faz muito tempo Sim, já mudei de casa, morando com a minha mãe A gente resolveu morar junto, na verdade Um beijo, linda É... Veio nada de luz Hã? Veio nada de luz Ai que bom Bom não pagar luz? Hã? Bom não pagar luz? Vamos falar, porque quando minha mãe não paga luz Vamos lá É... Alice Hilton RG É... Você amamentou a Luna por quanto tempo? A gente vai ter barulho, porque agora eu não moro sozinha mais É... Peito, 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 aquilo Quando sabe quando você chega no seu ponto basta Então chega no meu ponto basta Mas é isso, um beijo A Mensagens, underline, doben, underline, love, perguntou Fala sobre sua demissão Ouvi falar que lá era a entrada do inferno Gente É, por aí Enfim É... Eu tinha pedido pra ser demitida Tinha três meses já E eu já não tava aguentando mais lá Porque as pessoas tratam a gente muito mal Eu vivi estressada Eu não conseguia cuidar da Luna Eu não conseguia nada 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 mesmo Porque eu ficava muito estressada lá O horário também era bem complicado O serviço era muito repetitivo Eu falei assim Ah, não aguento mais Daí eu cheguei e pedi pra um Pedi pra outro Só que eu não queria pedir Chegar lá no... Não de pé De mim, eles precisam ir embora Pra eles me mandarem embora Porque daí eu ia perder todos os meus direitos E não era isso que eu queria E eu moro perto da rua Então vocês vão ouvir barulho de moto Vão ouvir barulho de tudo Enfim Aí eu fiquei pedindo, pedindo, pedindo Até que eles me mandarem embora Graças a Deus Porque eu já não suportava lá É bom que lá paga, né O salário certinho Mas o lugar é bem isso que você falou Um beijo O Alexander Ferreira perguntou Quais são os lugares que você mais quer conhecer em 2021? Eu quero muito ir na praia de Bombinhas Santa Catarina Hum, eu quero muito ir lá Eu quero ir pro Rio de Janeiro Conhecer a Sá Quero passear pra vários lugares Tem galinha aqui do lado Então vai ficar fazendo barulho Mulire Ah, eu quero passear, gente Eu quero ir conhecer lugares Minas Gerais Mas o que eu mais quero mesmo É Bombinhas, Santa Catarina E eu tenho umas amigas lá Um beijo A Duda Underline 5876 Perguntou É Você é tão linda Como você faz pra ficar tão linda assim? Gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Pra vocês levarem pro seu coração Pra tua vida Se você se acha linda Se você se acha Se você tá bem contigo mesmo As pessoas começam a te enxergar Linda, perfeita, maravilhosa O astral gostoso Então você tem que mostrar Que você é linda Que você tá bem Entendeu? Eu acho que é isso É isso que ajuda muito Obrigada Às vezes eu tô olhando pra uma coisa Tô olhando pra outra É porque esse celular aqui Eu não tô adaptada a gravar com ele parada Mas enfim Você mostra como você quer ser vista Tem bastante gente que me pergunta isso Nossa, pra onde que eu tô olhando? Meu Deus, é pra cá Tem bastante gente que me pergunta isso Leo Ortiz Leo Ortiz Eu acho que é o nome dele Leo Ortiz Qual é a sua altura? Muita gente me pergunta isso Eu tenho 1,58 E dependendo da pessoa que vai medir Eu tenho 1,57,5 Mas eu tenho 1,58 Beijo Gente, vocês me perdoem pelo barulho Que vai estar no vídeo Mas não tem condição Ou é carro Ou é cachorro Ou é gente Vai ter sempre algum barulho Então vocês me perdoem É... A Raissa Vernier Underline Oficial perguntou Tem quantos anos? Manda beijo Um beijo Eu tenho 23 Mês que vem já faço 24 Não parece mal Eu faço 24, gente Hoje eu saí E me deram 14 anos Porque tipo assim Pode continuar A Maju 1,7 perguntou Quanto você ganha com o YouTube? Gente, depende muito do... Como é que eu posso falar? Do tanto de vídeo que eu gravo Do tanto de visualização que tem Porque o que conta, gente Não são os inscritos São as visualizações Acho que eu falei certo Se você ver o vídeo inteiro Eu consigo às vezes ganhar mais Se você assistir um... Ai, a Maju Ai, gente Vocês perdoam? Mas não tenho o que fazer Não tenho onde fechar Estou toda fechada no quarto Está muito calor Se você ver os anúncios Enfim Você pode ganhar de 100 reais Até 800 mil E lá vai bordoada Não sei Não tenho aquele Estou ganhando isso Hoje Talvez amanhã não ganhe Entendeu? É assim Por mês que eu recebo Tem mês que eu recebo pouco Tem mês que eu recebo bastante Depende do tanto que eu gravo E do tanto de visualização Que tem Bem A Evelyn Underline Poa Perguntou Quais sequelas Sei sequelas Ficou do Covid Eu vou falar em um vídeo Separado pra vocês Porque tive bastante perguntas Em relação a isso Então eu vou deixar Num vídeo separado Respondendo algumas perguntas Sobre o Covid Pra vocês E olha Faz dois meses E até hoje Eu tenho dores Por causa disso E agora chegou uma pessoa Que vai arrumar a chave de casa Mas enfim Um beijo A Erika Paloni Duarte Perguntou Você vai fazer o vídeo Do tour pela casa nova? Sim gente Bastante Estou recebendo muito isso Cadê o tour pela casa nova? O tour pela casa nova? O tour pela casa nova? Gente Calma aí Eu tenho que arrumar aqui Primeiro Daí assim que eu terminar Eu prometo pra vocês Que vai ter o tour pela casa É que eu estou ajeitando Porque era minha mudança Com a mudança da minha mãe E isso já tem um mês E a gente está ainda se adaptando Tem que arrumar um quartinho Hoje mesmo O cara está aqui agora Arrumando a porta de casa Porque está estragada A casa Está daquele jeito que a gente gosta Não pegamos uma casa Que a gente gostasse Infelizmente Mas era preciso Mas enfim Um beijo Logo sai Gente Está sendo muito difícil Gravar esse vídeo É muito barulho Que tem Então vai ser com barulho mesmo A Ana Araújo Joglan Como tem vencido a depressão? Tem um dia após o outro É sufocante Tem dia que eu choro Tem dia que eu caio E eu estou sumida Bem do canal mesmo Por conta disso Eu não Como é que eu posso falar? Eu não estou fazendo mais terapia Eu não estou fazendo mais nada Eu estou tentando controlar isso E eu não falo para você fazer isso Porque não faz bem Só que eu estou tentando fazer isso Por conta própria Mas não faz isso não Vai no médico Procura Procura ajuda Porque está sendo bem complicado Tem dia que a ansiedade vem Já começou Tem dia que a ansiedade bate Tem dia que eu choro Eu choro Eu não quero ver ninguém Eu só quero deitar na minha cama E ficar deitada na minha cama o dia inteiro Aí eu acabo que não gravo vídeo pra vocês Eu acabo que deixo minha vida Vou deixando minha vida de lado E eu ando muito Como é que eu posso falar? Perdida Dentro de mim Sabe? Quando você fica decepcionada Com consigo mesmo Então Aí eu acabo que sumo daqui Do YouTube Depois eu fico pior ainda Porque eu não estou fazendo uma coisa que eu gosto Vocês não entenderam? Mas eu estou levando um dia após o outro Estou tentando buscar ajuda de mim mesma Vejo vídeo no YouTube Pra me acalmar às vezes Mas tem sido difícil Só que eu estou bem teimosa em relação ao remédio Mas eu não falo pra vocês fazerem isso Não falo Procure ajuda Porque é a melhor solução Mas eu estou levando Graças ao meu bom Deus Um beijo Vamos pra uma pergunta Já faz muito tempo que eu estou recebendo ela Muito tempo E eu não me sinto preparada pra falar Não me sentia preparada pra falar sobre isso Porque me machucava E era bem complicado Não me envolvia E eu não vou fazer um vídeo Separado Eu pensei em fazer um vídeo separado Explicando tudo Contando tudo Mas não Isso só vai me machucar mais E eu não quero me machucar Então eu espero que vocês me entendam também Compreendam o que aconteceu Vou falar só aqui E... Mas em lugar nenhum É... Vira aqui o celular A Deise Nascimento Perguntou O real motivo da separação Qual foi? Tem a ver com traição? Sim Tem a ver com traição Sim Eu fui traída Minha advogada me instruiu também Pra fazer um vídeo separado Em relação a isso Só que Pra não haver Haver envolvimento Nada Processo Nem nada Então enfim Sim Houve traição Eu fui traída Eu fui traída Mais nada É isso O motivo Que vocês tanto queriam saber Eu fui traída Pim Mais um beijo Então por isso Eu peço a compreensão De vocês O carinho que vocês têm Comigo Respeito Não me perguntem mais O motivo De tudo isso Porque é muito complicado Chegar e falar isso pra vocês Não por mim Por mim não Mas Enfim É isso Mas vocês mereciam Saber Ao real motivo É isso Gente Bastante Me perguntam Que eu recebo No Instagram Porque é um lugar Que dá pra vocês Comentarem Não é eu Que desativo aqui Pelo amor de Deus Gente Não quer fazer isso É meu trabalho E isso daí Me atrapalha Andressa Underline S. Hold Acho que é assim que fala Quais são Seus planos Profissionais Para O ano De 2021 Não é que é o ano Que a gente está agora Porque eu tinha feito No ano passado Trabalhar 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 Para fazer o nosso canal Crescer Muito É isso o meu foco Só que eu estou Meio depressiva Cris de ansiedade Muita crise de ansiedade Eu estou tendo E eu não consigo fazer nada É isso Tem dia que eu passo O dia inteiro Deitar na cama Mas Enfim Trabalhar muito 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 Trabalhar demais Eu quero fazer Parcerias Eu quero Fazer o canal Subir lá Para cima Para nossa família Crescer muito Como eu falei Acho que isso vai ser A última pergunta Como eu falei A Luciana Underline Dinger Você está gostando Da casa nova? Não Não estou gostando Da casa nova Minha mãe também Não está gostando Tem dia que minha mãe Tem crise de choro Porque é bem complicado Aqui o espaço É muito pequeno A Maju também Está sofrendo com o espaço Por ser pequeno A casa Ela chove muito Dentro da casa E a gente vai Na imobiliária Reclama na imobiliária E nada acontece Reclama Reclama Nada acontece A porta Da sala Mesmo Se você fecha Mais de uma vez Por exemplo Você põe a chave Cadê ou um Cadê ou duas Já é A porta não abre mais Só abre-se o chaveiro Vim A gente ficou chamando O imobiliário 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 Nada de ir arrumar Durante um mês Um mês A gente teve que falar Que ia processar Para a imobiliária Fazer alguma coisa Daí agora Minha mãe está falando A Angélica Arrumou a porta A gente estava Dormindo com a casa Aberta A gente não gostava Um botijão de gás Mais nada Porque a porta A porta da sala Não abria E a porta da cozinha Não fechava A gente ficou Nesse tempo Dormindo com a porta aberta Nesse um mês Um mês E a Nossa Choveu aqui É muito complicado Essa casa Em nome de Jesus Daqui um ano Porque tem contrato Infelizmente Porque eles querem Que deixe a casa Tudo impecável Mas eles nos ajudam A gente Não vai fazer O que a gente quer Falo Falo Porque é muito complicado Se eu pudesse Eu não moraria Não moraria aqui Mas enfim É um ano Que eu tenho que ficar aqui Não só reclamei Nesse vídeo Pelo amor de Deus Eu só falei a verdade Se vocês pediram Respondendo perguntas Eu estou aqui Respondendo Algumas perguntinhas Para vocês Agora a porta vai fechar E a outra porta Vai abrir Em nome de Jesus E logo logo Eles arrumam aqui Chove E encharca Tudo aqui Lá também Molha tudo Minhas coisas Mas é isso Um beijo Então meus amores O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Eu estou com o vestidinho Então olha isso Que fofo Ele é rodadinho E é isso Se vocês gostaram Olha Caminhão Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Que é muito importante Convida mais amigos Não vou fazer Na sua família Crescer Chegar 100k Aqui Eu vou ficar tão feliz Quando eu chego Minha plaquinha Que eu vou pôr lá na sala Para todo mundo ver Mas é isso Agora eu vou me arrumar Porque eu tenho que ir para a academia Malhar né Perder as gordurinhas do Natal É isso Um beijo Fiquem com Deus Logo logo eu estou bem É só uma fase Que a depressão Só quem tem depressão Sabe que cai A ansiedade bate Tudo acontece Ao mesmo tempo Mas logo eu estou firme de novo E eu vou conseguir sair dessa Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau